Oi gente, tudo bem? Agora mais uma receitinha, então vamos lá. Bom, gente, eu tenho um ovo, vou colocar uma colher de açúcar, se vocês quiserem colocar mais, vocês colocam, tá certo? Agora eu vou colocar aqui, uma xícara de fubá, uma colher bem cheia de farinha de trigo, meia colherzinha de fermento em pó, meia xícara de leite ou água, se você não tiver o leite, tá bom? Agora eu vou misturar aqui e depois que vocês misturam, vocês vão colocar dentro da frigideirinha, já tá untada aqui, passei margarina, mas pode colocar manteiga, óleo, já coloquei aqui no fogo baixo, agora eu vou tampar aqui e vou deixar aí, daqui a pouco eu ver se já tá bom de virar. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui, para ver se já tá bom de virar. É só vocês pegarem a faquinha assim, ó gente, dá uma levantada, se tiver no ponto, ó, eu ainda vou deixar aqui um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou virar. Pronto, gente, ó, já virei, agora eu vou tampar novamente. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo, gente!